Fala pessoal, Chapul aqui E esse é mais um episódio de Let's Play Legend of Zelda A Link to the Past E agora vamos adentrar ao quinto calabouço Ah, eu odeio esse calabouço Ai, ai Mas vamos lá, vai, tem que fazer isso Caramba Tá, aqui você precisa muito desses negócinhos, vamos ver o que tá escrito Chaves, as chamas mágicas te protegerão nesse calabouço gelado Beleza Agora temos ali os nossos amiguinhos Sei lá, o que é que tem muito gelo no chão Gelo não é legal, chave Beleza E eu odeio esse calabouço, já falei isso? Ai, é um dos que eu mais odeio Ai, ai Espero que eu não me perca Ah, o que temos aqui é um botão E esses feijõezinhos estranhosos Uhum E já começou os quebra-cabeça Aqui temos um novo inimigo, os pinguinzinhos do Kingdom do Inferno Um jeito fácil de matar eles é com o hookshot ali, o gancho Só que eu não vou me arriscar entrar nessa sala cheia desses bichos Com o gancho eles morrem com uma só Mas dane-se E aqui nós temos a bússola Vamos lá Agora a gente vem pra cá Uhum Viu como é facinho bater nisso com esse negócio Deixa eu dar um sumiço nessa Nessa danada aqui Ai, vem aqui Tá Quando ela aparecer eu pego ela Uhum Sai Ai Eu odeio isso Meu Vem aqui Ai Agora o que temos mais Vamos Tem mais desses bichos Tá, nesse no meio tem essa maldita Vamos E o botão É Droga Não é aqui Uhum Tá Não venha por aqui então A gente tem que subir Aham Beleza Mais desses que se dividem Aqui temos Bombas Ali Aqui a gente tem que ser um pouquinho Rápido com as bombas A gente bate aqui Pega aqui E joga ali Põe a bomba aqui Que ela também ativa Esse sensor aí E boa Caímos Agora a gente encontra um dos Caras mais chatos Do jogo Você não pode destruir o cavaleiro esquerdo Só com a espada Quando ele quebra Fica vulnerável Tá A tática desse aqui É você bater nele E ele vai fazer isso Até com uma bomba Você pode bater nele De qualquer jeito Tá Atacando coisa Batendo com a espada O importante é Nossa Deu um lag É derrubar ele Muita gente tem problema Com esse cara Eu por exemplo Eu usava um boomerang Pra tentar bater nele Não era muito efetivo Mas sei lá E nossa Que sala do inferno Tem Nossa E muda de lado ainda Sombras Espinhos Geleias Geleias Esses treco aqui Ih chave Então mais alguém tem chave Não Ok E pra cá temos Nossa Eu odeio esse castelo Tá Aqui tá o botão Pula rapidamente Coração Beleza Ok Hum Mais desses Bichinhos aqui Mesmo esquema Mata todos eles O gancho É um ótimo amigo Pra isso E agora vem Essa churumela Estranha Aqui Ai 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 Vamos ver Hum 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 Aqui não é ainda Não sei se eu lembro Pra cima Não Droga Maldito Essa sala aqui Não tem nada O único jeito De sair dela É caindo Ai eu odeio isso Ah Tá Chaves Não use todo o seu poder mágico Se você não tiver Pulsão mágica Agora prepare-se Para as profundezas Estão me preparando Filho Estão me preparando Mas Essas Churumela Aqui Não Churumela É outra Hum Corre Corre Ai Ok Aqui mesmo Aqui temos Isso Uma chave E eu não posso ir pra Aqui temos uma Pra passar E a gente volta pra essa sala aqui Ali do outro lado vocês podem ver que tem uma rachadura Mas ela é uma rachadura falsa Você bater nelas não Não é nada Então aqui pra cima nós temos Uhum Então Isso Esqueleto aqui Morre Aqui a gente vem com um martelinho Primeiramente Ergue isso aqui Chave Chave Foge Dois Estrelinha Beleza Vai ter outro esqueleto aqui se eu não me engano Isso mesmo Bate e joga Beleza Botão Aqui Puxa a língua desse bicho E temos o mapa Beleza Estou até rápido dessa vez Aqui se você quiser voltar você puxa a língua dele de novo E a gente volta pra essa sala que não tinha como passar antes E ganhamos a chave grande Eu tô indo muito rápido agora porque eu acho que De tanta vez que eu falhei nesse Nesse jogo Ixi vai Ixi Maria Encheu de novo os bichos Ai Droga Nossa como é que eu não morri Ok Vem aqui Vem aqui seus bichos do capítulo Vem aqui Aqui Pega esse aqui Pega esse aqui Caramba Ai Caramba Aperta o botão E a gente volta Tudo de novo Maravilha E vai passar um caminhão Demais Não tô conseguindo fazer isso direito hoje E Deixar o infeliz passar Cuidado infeliz Tá Sai Caímos aqui novamente A maldita tá fechada de novo A gente tem que matar de novo os esqueletos Mesma tática Bomba nele Aí Bomba nele Beleza Belezinha Belezinha E sala Do capeta De novo Ai Eu não sei Eu não consigo passar por essa sala Ai Caramba Sem tomar dano Sério Se você consegue passar por essa sala sem tomar dano Você é muito bom A sala do negócio vermelho Caramba Apertei o botão E Tô ficando Tô ficando nervoso Aperta aí Valeu Valeu Mais bichinhos estranhosos Sai pra lá Nenhum de mim da vida O que eu fico muito bravo Mais Bichinhos desse Aí Aí Nenhum de mim da vida O que é muito legal Valeu jogo Eu estou já com três Coração Vem a churumela de novo E Ui Ok Agora a gente vem pra essa sala Que é um fronho também A gente vem aqui Cuidado com o negócio de De fogo E a gente tem que entrar correndo Nessa Nessa escada assim Beleza Ficamos com o negocinho de fogo Mata o bichinho E aqui nessa sala A gente tá com a bomba aqui E caímos Caímos aqui E aqui nós pegamos Ó a roupa azul Estamos Essa armadura Reduz Os danos E aí Agora temos dano Reduzido Essa aqui é a segunda roupa Que tem E é isso aí Que eu queria mostrar Pessoal Obrigado por assistirem É No próximo episódio A gente continua A nossa aventura Pelo calabouço do gelo E Se vocês gostaram Dê um joinha Se vocês gostaram muito Adicione esse vídeo A seus favoritos Se é a primeira vez Que você vê um vídeo Aqui do canal Clique no botão Inscreva-se Acima do vídeo Para se inscrever E é isso aí pessoal Valeu E é isso aí